A Rua do Posto de Saúde do Conjunto Antônio Martins do Daicimento. Tem um buraco aqui que está interditável. Ninguém passa nesse local aqui. Olha o carrinho. Eu tenho uma garagem ali em frente, o carro está lá fechado e eu não consigo tirar o carro por causa desse buraco na frente da garagem. Então eu faço um apelo ao fiscal da infraestrutura da nossa cidade para vir fechar esse buraco pelo menos de terra. Botar pelo menos terra no buraco para a gente poder passar.